Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Eita! Tenho nem tempo de iniciar o vídeo. Caraca, calma o seu cerroelo. Vamos lá! Fala, galera do canal! Beleza! Tio Luiz e Falando, estamos de volta com o Infamous First Light aqui no canal. É isso aí. As coisas começaram já com tudo aqui, né? Os caras atirando no tio. Os inimigos estão frenéticos. E vamos para a próxima missão, sem perder muito tempo. É... Alô? Sete, oi. Meu nome é Jenny. Eu trabalho para... ...comgênia. Pelo que entendi, tenho que ajudar você a encontrar um tenente agora. Por telefone? Vamos usar as câmeras da cidade. Consiga-se a identidade. Eu vou acolher na sala. Estou te mandando no local. O cara fez por ter uma última vez. Desculpa. Câmera, identidades... Quem é você mesmo? Gente, eu trabalho para mim. Não, não. 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 Vamos ver se eu consigo, né? Depois a gente tenta. Vai. Bora aqui. Bora para a missão. Beleza, cheguei. Acho uma câmera. Ok, achei. Escaneia a iPad para eu procurar imagens. É esse cara. Fica aí. Vamos usar câmeras digitais pra descobrir aonde que foi. Desculpe, não posso procurar em todo o sistema Quer disparar os alarmes aqui Tá, quem é esse cara, velho? Tá, vamos lá Eita, que chatice, velho Tem câmera pra cá, ó Onde que tem essa câmera aqui? O que? Beleza Aqui tem outra Vai Beleza Afinal, quem é esse cara? Tráfico de pessoas, pros atores Tráfico de pessoas? Tipo, escravos? Isso Eu acho que ele tá seguindo muito legal Ele tá seguindo, velho Ah, aleluia Nossa, ele tá mesmo seguindo a menina Será que é uma beleza? Só continue Vamos ver o que acontece com ela Tá, beleza Qual que é a outra câmera aqui? Beleza Não, nada lá Pode ser aqui, ó Eles subiram uma escada Ih, tem um crime Maluco Caramba Bom, tem essa daqui, né? Tem a câmera de cá Vamos acessar essa câmera de cá Foi por aqui mesmo que ele passou Tem essa outra aqui, ó Aí, bora Putz O que rolou a menina, né? Eles pegaram ela Peraí, acho que ele derrubou alguma coisa É aqui, ó Ui Ui Beleza Rastreando o traficante Missão Concluída Bora Bora, bora lá Pra próxima missão aqui Que é aqui, ó Bora 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Haha, para com isso. Eu te vi da outra vez. Sorrisão no rosto, raiva nos olhos. Você estava curtindo. Eu estou bem. Bom, vai para o esconderijo. Vamos lá. Segue aqui, ó. Segue aqui. Beleza. Há homens meus lá embaixo se protegendo em um dos caminhões. Mantenha-os vivos e eles vão te dar ajuda quando a Jenny hackear o celular e formos atrás do seu irmão. Mantenha-os vivos e eles vão te dar ajuda. Mantenha-os vivos e eles vão te dar ajuda. Caraca, Sniper. Estão me matando, desgraçados. Toma. Ave. Vai ao singularity para limpar tudo que está ficando uma putaria isso aqui. Mantenha-os vivos e eles vão te dar ajuda. Mantenha-os vivos e eles vão te dar ajuda. Bom, e quando esse cara vai falando, eu vou marcando o objetivo aqui. Inocente a menina, né, cara? Toma, Zé Ruela. Nossa, quantos, cara? Para com isso, rapá. Vai, morre. Cadê mais? Aê, Singularity, moitudo. Peguei o finalzinho do show de louças. Você parecia bem empolgada, distribuindo todo tipo de dor e sua repilha. Eu estou fazendo isso para salvar o meu irmão. Eu não curto isso. Eu e ele não fazemos essas coisas. Ah, sim, entendi. Você não quer que o Brady descubra quem você é, hein? A serfadora sinistra. De quem, aliás, gosta do mundo. Cara chato, esse Shane, hein? Eu não sou uma vida, inseguro. Quando as pessoas me veem fazendo isso, elas enlouquecem. Eu não posso perder mais ninguém. Bem, se há sua raiva que mantém seu irmão por perto, então prepare-se para ficar curiosa. A Jenny haqueou o celular com a Kula. Já sabemos onde estão os reféns. Tá falando sério? Quando estiver pronta, me encontra na frente do Ladeal, na Madison. De boa hora. Beleza, missão concluída. Os Háculas contra-atacam. Aê! Bora, que bora! Suba no caminhão. Vou ficar em cima do caminhão, né? Atirando, é isso. Posso sentar no teto de novo? Você é um cavaleiro. Bom, deu certo na última vez. Depois da surra de fogo de reencreve que você deu nele, não fica irritado. Animais ficam perigosos quando eu voo. Obrigada por toda a sabedoria. Fogando não. Fogando não. Fogando não. Opa, mas que cara chato, velho. Atrás da gente, na picape. Aí homem da fronteira, usa o acelerador Ok, você está sem airbag Faz uns trabalhos assim e vamos mandar na cidade Eita, carro à frente Beleza Toma, seus erruelas Por que ele não pegou esse caminhão aqui, ó Singularity Deixou a gente tomar uma surra, hein Porra, tiro só, hein Eita, não posso perder o próximo Neon aqui, cara Ok, a Jenny acha que prenderam as pessoas em containers nas nocas Só precisamos começar a abrir as portas até encontrar o príncipe Fala pro seu pessoal ficar atrás Eu não quero ninguém gostando da minha mira Claro, você é a rainha Libera os prisioneiros dos containers Beleza, então vamos lá Cadê o meu irmão? Irmão Toma, zerruela Pronto Pronto Vamos pro próximo aqui Vamos pro próximo aqui Opa, isso aqui é amigo Os que são amigos Porra, eles misturaram inimigo com amigo aqui que está tenso, hein Nem sei mais o que é amigo que é inimigo Nessa pagaça Bom, vamos liberar aqui É isso aí Limpamos aqui Vamos drenar um pouquinho de Neon O que faz bem também é pra saúde E bora que bora Grant Grant Gente, não queria... Alguém está atacando os acolos Eu vou fugir daqui Ai, cadê você? Eu não sei Espera aí Ah... Estou vendo perto da Estadão de Munotrilha ao sul Ah, não Eles estão voltando Preciso me esconder Grant Não, 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 agora não Não, não tenho tempo pra isso Nossa, o D1P chegou Vamos fugir do D1P, cara Aí Fuga sinistra dos infernos Ele era no porto seguro Não podia esperar pra ver ele Bom, galera Já tá dando aqui 21 minutos Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui De Em Famous First Light Se gostaram Esquece de deixar o like Ele favorito, tá Se estiver inscrito no canal Se inscreva Para não perder Nenhuma das nossas próximas jogatinas Agora Acho que a coisa vai ficar mais tensa Já que A D1P chegou, né Então Não perca aí o próximo episódio Aqui Enfimam-nos no canal É isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até Até mais E até mais